E essa marcou a minha história Tenho certeza que você vai se apaixonar E vai recordar juntinho comigo E se a amiga se prega Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Eu vou tirar você de mim Nas suas cartas de amor Dar um fim se acabou Pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar Você de mim nas suas cartas de amor Dar um fim se acabou Pra que guardar E que tá apaixonado, canta juntinho, vai! Eu decidi tirar você Diz! Oh, não tem volta É pra valer Eu tô decidida Eu decidi tirar você Vou arrancar do meu diário Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi As folhas que escrevi As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra não olhar Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar Você de mim nas suas cartas de amor Nas suas cartas de amor Dar um fim se acabou Pra que guardar Pra que guardar E que tá apaixonado, canta assim, vai! Eu decidi Eu decidi tirar você Diz! Sim, 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 sim Oh, não tem volta É pra valer Eu tô decidida Eu decidi tirar você Da minha vida Oh, não tem volta É pra valer Tô decidida Vou arrancar do meu diário